Boa tarde gente, eu estou passando aqui para explicar a minha posição sobre o que aconteceu. Eu estava montando o ar-condicionado, eu montei a parte de dentro, toda, dentro do quarto da moça e tal. Aí, fui montar a parte de fora, terminou o serviço, aí eu coloquei a máquina em cima do telhado. Depois que eu coloquei ela em cima do telhado, eu estava lá arrumando uns tubos, arrumando algumas coisas lá para instalar ela. Foi aonde eu só escutei e perdeu, perdeu, quando eu olhei para trás tinha duas pessoas, elas meio que me cercaram. Porque ficou uma na minha frente e uma do meu lado. Do lado de lá do muro? Do lado de lá do muro. Aí, enquanto um veio falar para mim, perdeu a polícia, não sei o que, eu levantei as mãos e falei que eu era instalador de ar-condicionado. Porém, não deu tempo dele, eu acho que ele não quis escutar muito bem e me deu o tiro. Eu falei que eu era instalador. E aí, ele te deu o tiro, o que aconteceu? Aí, eu me deu o tiro, eu desci do telhado, fui procurar socorro na rua. Quem te ajudou quando você desceu do telhado? O Márcio, meu parceiro lá do serviço. Aí, tira o telhado.